E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente vai fazer uma abertura insana de diversas caixas aqui no Keydrop. Vamos focar em facas, beleza? Vamos tentar pegar algumas caixas de facas. E tem um link na descrição se você quiser entrar no Keydrop, é um site super confiável, super tranquilo de depositar. Você pode também abrir aqui uma caixa gratuitamente no site, beleza? Então não perca aí essa chance, cara. É só você clicar aí no primeiro link da descrição, cumprir aqui esse Google Check rápido e abrir aí caixas grátis. Hoje como a gente tá estreando aqui o site, né? Eu não fiz nenhum vídeo focado aqui em abrir caixas. Eu vou focar realmente nas caixas de facas. É o que todo mundo curte, tá ligado? É realmente uma das melhores coisas pra se fazer, mano. Abrir aí caixas e ganhar facas, né? Porque, pô, faca é um negócio muito legal. Então vamos que vamos começar aqui já com a nossa primeira caixinha de faca. Vamos ver se a gente der sorte. Eu já vou fazer um sorteio insano pra vocês com uma dessas facas, tá? Mas só se a gente der sorte, cara. Senão eu não vou fazer sorteio não. Mas assiste o vídeo até o final que vocês vão conseguir algumas dicas de como fazer aqui pra ter um profit legal. Bom, é o seguinte. A gente pegou essa faca aqui por 70 dólares. Vamos já logo de cara aqui abrir outra, porque a primeira não deu lucro. Então a gente tem que tentar recuperar aí esse prejuzinho que a gente teve, pegando agora uma faca um pouco melhor. Vamos dar uma olhada. 110 doll. Beleza. Ó, é uma Huntsman Eye Forest de Patch. Começamos aí a melhorar. Inclusive aqui no site a gente pode colocar as nossas skins aqui pra dar upgrade. Eu já tenho algumas skinzinhas aqui, ó, no site, por exemplo, que eu tinha pego aí antes, abrindo e tal. E a gente pode já tentar, por exemplo, um upgrade pra uma, sei lá, a K Jaguar. Ou então pegar algumas outras skins nossas e tentar pegar aí uma faca. Vamos começar a testar aí a nossa sorte. Esse upgrade deu ruim. Bom, essas skinzinhas aqui que eu vou pegando, que são um pouco mais baratas, eu vou focar aqui em pegar algo interessante pra talvez fazer um sorteio legal pra vocês. Mas eu queria realmente pegar uma faca muito top. Ó, tem uma K que eu tô ligado que todo mundo curte, mano, que é a K Empress. Essa K aqui é chique, velho. Vamos ver se a gente acerta. Mas tá ruim, hein? Mas tá ruim. Bom, daqui a pouco eu volto de novo lá no upgrade, porque eu tentei duas vezes e não dei sorte. Vamos focar aqui novamente nas faquinhas. Caiu pra gente uma Gut Knife. Bom, eu já abri aí três facas. Eu vou tentar abrir dez caixas de facas e ver aí se a gente faz um lucro bacana. Vamos ver. Segunda vez que deu Shadow Daggers. Ou não? Tô doido. É falta de remédio. É, já deu aqui duas Shadow Daggers pra gente. Hum, eu tô pensando em colocar essas duas Shadow Daggers aqui em uma faca cara, velho. Deixa eu dar uma olhada. Ó, vou tentar aqui algo não muito arriscado, tá? Porque da outra vez a gente colocou 50% de chance e perdeu, cara. Vamos pra uma Flip Knife Doppler. 73% de chance, vai. Ajuda a nós. Ajuda a nós, cara. Eu não tô acreditando, velho. Manos, eu vou fazer doideira. Eu vou tentar pegar caramba de Doppler, velho. Já que a gente não deu sorte nesses últimos Upgrades, 41% de chance. Vai, mano. Faz a boa pra mim agora. Mano, não tô acreditando, velho. Não tô acreditando. Vamos focar aqui novamente, então, em abrir caixas de facas. Porque, rapaz, o Upgrade ali, eu me dei mal. Ô, fica na Doppler. Meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Quase ficou na M9 Doppler, velho. Bom, acho que o negócio é a gente fazer o seguinte, então. Vamos pegar tudo em facas e vamos pro Upgrader de novo. Opa! Huntsman's Lauder. Caraca, velho. Deu bom. 266 dólares. Essa aqui foi top. Com o saldo que a gente tem ali, dá pra gente abrir mais duas caixas de facas. E a gente parte pro Upgrader. Hum, caramba de Marble Fade passou, velho. Fiquei com o gostinho dela aqui. Mais uma. Vamos lá. Cara, vai ser meio que tudo ou nada no Upgrader, tá? Vai ser meio que doideira. Ah, de novo Shadow Dagger, velho. Sai pra lá, Shadow Dagger. O negócio vai ser a gente fazer doideira aqui nesse Upgrade, tá? Eu gostei dessa Huntsman. Ela provavelmente é uma faca que eu vou continuar, não vou fazer Upgrade, não. Vamos tentar pegar uma faca top aqui, velho. Vamos tentar achar. Ó, a M9 Doppler que a gente não conseguiu agora há pouco, velho. Com 63% de chance. Essa aqui é minha. É minha. É minha. Parou. Beleza, mano. Vem em mim, velho. Vem em mim, cara. A M9 Doppler. Isso aqui eu não vou dar Upgrade, não, velho. Isso aqui... Ai, caraca. Que top, velho. Ó, calma aí, velho. Deixa eu até tentar não dar esse clique aqui. Guys, M9 Doppler é a faca, velho. É a faca topíssima, velho. A gente tem aqui algumas skinzinhas. Eu vou tentar fazer o seguinte, mano. Vamos pegar uma skin da hora aqui pra vocês, tá? Eu vou depois fazer um sorteio. Fiquem ligados aí em todas as redes sociais. Que daqui uns dias, se a gente conseguir ganhar agora essa USP que eu conformo de aqui, mano, eu faço sorteio. Vai. Tudo ou nada, mano. USPzinha pra vocês. Deu bom? Deu bom, moleque? É isso. Bom, galera, eu tava realmente com saudade de fazer esses videozinhos aqui abrindo caixas. Cara, foi meio que a win. Foi tudo ou nada hoje, tá ligado? Mas ó, M9 Doppler de 380 dólares, uma Huntsman Slaughter de 266 e uma USP Kill Confirmer de 44 dólares. Eu já abri diversas caixas aqui nesse site. Já dei uma explorada boa e tal. Inclusive, já peguei aqui algumas coisinhas. E tipo assim, é um site muito top, mano. Recomendo. Dá pra você abrir a caixa de graça. É só você mudar ali o seu avatar e o seu nome da Steam, que você pode abrir tranquilamente. E dá pra adicionar saldos aqui com diversas formas diferentes, pessoal. O G2A, o cartão de crédito, suas skins de CSGO, Paypal. Tudo quanto é tipo de depósito que você imaginar, dá pra você usar aqui nesse site. Mas usa o link que tá aí na descrição, que às vezes você procura no Google por e-drop, acaba entrando num site falso. Então vai pelo link na descrição, que é 100% de certeza que você vai tá indo no site certo. Nesse momento, tá rolando aí o evento de Natal aqui no Keydrop, onde você pode abrir algumas caixas temáticas aí, natalinas. E dentro dessas caixas, você pode ter a chance de ganhar presentes de graça, os gifts. Com esses gifts, você pode então conseguir skins grátis. Primeiramente, vindo aqui no Santa's Workshop, em um evento que chama Scrap the Gift, onde você troca os presentes que você ganhou por uma skin bônus aí de graça. Aí você vai abrindo mais caixas de Natal, ganhando mais presentes, e também tem outro evento, outro minigame aqui, que você pode basicamente ganhar também uma skin bônus de graça, que é o Santa's Factory, onde você troca aí os seus presentes por uma skin aleatória aqui do site. E uma coisa muito bacana também que tá rolando aqui no evento, é que basicamente os caras que mais conseguirem acumular presentes, que mais ganharam e aí gifts abrindo essas caixas de Natal, vão ganhar bônus aí no final do evento, que já tá quase chegando. Basicamente, o primeiro lugar vai ganhar uma Alp Dragon Lore, o segundo lugar vai ganhar um M4A4 Raul, o terceiro lugar vai ganhar uma Alp Fade e continuam aí ganhando diversas skins grátis, todos os players que tiverem aí basicamente no top 100 de presentes. Além dessa Dragon Lore, da Raul e da Alp Fade, diversas facas vão ser distribuídas aí, tem M9 Lore, tem Karambit Lore e outras facas muito insanas, então é só você acumular presentes e entrar aqui na lista dos top 100 que você vai ganhar uma skin de graça. Então tá esperando o quê? Use o link que tá aí na descrição pra você conseguir abrir caixas de Natal aqui no King Drop e quem sabe você não ganha aqui uma Dragon Lore de graça e também outras skins bacanas aí nos eventos Santa's Factory e também aí do Scrap the Gift. A gente pode abrir aqui também, ó, essas caixinhas ainda tão rolando aqui de Natal. Eu tenho uma graninha, eu vou abrir umas 4 dessas aqui, vamos ver se a gente consegue alguma skin boa. Aí a gente já coloca no upgrade de novo e já tenta doideira, tá ligado? Vamos ver. Tec9, M4A1 e o 4Doll. Já vamos fazer doideira aqui com essas skins que a gente pegou também, tá ligado? Sem pensar muito no prejuízo, velho. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, essa nova M4, velho, a Cyber Security. 43% de chance. Eu ziquei todas as vezes que tava 40%, velho. Será que dessa vez vai? Upgrade não é comigo mesmo, né, velho? Fala sério, mano. Bom, eu vou dar uma olhada aqui, velho, só por curiosidade, só por curiosidade, tá? Se a gente fosse colocar essas duas facas, o que a gente poderia tentar pegar? Alp e Fade. Caraca, meu coração. Tudum, tudum, tudum. Não, mano, não vou, não vou tentar, não. Ó, Wild Lotus. Cara, dá pra gente fazer uns desafios aqui também, hein, velho? Hum, Howl. Dragon Lore. É, galera. Caraca, tem luvas aqui também, mano. Luva Factor New, velho. Uou, Factor New, cara. Olha isso daqui, mano. Red Maze Factor New. Uma luva de 35 mil reais, cara. Pô, pessoal, então foram essas três skins aqui que ficaram no meu inventário. Eu tô pensando ainda se eu faço um upgrade com essa Huntsman ou se eu levo ela embora. Eu vou pensar um pouco e depois eu decido. Pessoal, pedi aqui a USP Kill Confirmed e já chegou no meu inventário. Essa daqui eu vou sortear pra vocês do canal, beleza? Então, fiquem espertos aí. Me sigam em todas as redes sociais, principalmente o Instagram e o Twitter, tá? Que são as redes sociais aí que eu posto bastante conteúdo. E temos aqui já uma USPzinha Kill Confirmed. Chegou muito rápido no meu inventário, cara. Chegou, tipo, praticamente em menos de um minuto. Essas duas facas aí eu ainda não vou tirar do meu inventário. Porque eu também abro algumas caixas aí em live stream lá na plataforma roxa. E quem sabe em live eu não coloco essas duas faquinhas aqui em upgrade. Tento fazer alguma doideira. Vou pensar por mais alguns dias. Talvez eu retire pro meu inventário. Talvez eu deixo aqui e tento fazer uma doideira. Mas dá pra gente vir aqui no Upgrader e colocar, por exemplo, essa Huntsman. A Doppler, a Doppler eu acho que não. Mas dá pra gente colocar, por exemplo, essa Huntsman. E tentar sair do site com uma Karambit Tiger Tooth, por exemplo, cara. É uma chance alta, 39%. Ai, a vontade de clicar nisso aqui tá grande. Mas eu não vou fazer isso no vídeo de hoje. Então ative aí o sininho do canal. E no próximo vídeo que eu postar abrindo caixas, venha conferir. Não esquece de deixar o likezão antes de sair daqui. E a gente se vê no próximo vídeo no canal. Tamo junto, um abraço e falou!